Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem! Sejam bem-vindos ao meu canal! Eu sou a Bibi Mussatti e nesse vídeo irei falar para vocês uma super novidade sobre Stray Kids! Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações! A cada dia que passa, o Stray Kids segue realizando cada vez mais atividades e parcerias O que só nos mostra o crescimento absurdo na popularidade do grupo E somente nos últimos dias, nós tivemos mais muitas novidades incríveis sobre o grupo sendo anunciadas No dia 12 de setembro, foi divulgado os nomes dos artistas que irão compor a trilha sonora oficial da nova temporada de Arkane A série animada da Netflix, inspirada no universo de League of Legends Que é simplesmente um dos jogos mais famosos da atualidade E para a surpresa de todos, o grupo de K-Pop Stray Kids foi confirmado na trilha sonora da segunda temporada de Arkane Que estreia oficialmente no mês de novembro na Netflix Para a segunda temporada da série Arkane, o Stray Kids irá lançar mais uma música totalmente inédita Que irá se chamar Come Play, que traduzindo quer dizer Venha Jogar E foi revelado que a música será uma colaboração com a rapper Young Mico e com o guitarrista Tom Morello E no comunicado oficial anunciando que o grupo estará presente na trilha sonora da série Os membros do Stray Kids disseram o seguinte Somos apaixonados por Arkane e League of Legends E o nosso single Come Play é dinâmico e mistura diversas vozes e línguas Adoramos jogar League of Legends E mal podemos esperar para que os nossos fãs ouçam a música E vejam a segunda temporada de Arkane E há apenas alguns dias atrás Outra novidade incrível sobre Stray Kids também já havia sido anunciada E em breve o grupo também irá lançar duas novas músicas como trilha sonora do anime Tower of God No ano de 2020 o Stray Kids lançou as músicas Top e Slump como trilha sonora do anime Tower of God E agora no dia 6 de outubro Será lançada a segunda parte da segunda temporada do anime Que foi nomeada de Tower of God Workshop Battles E foi anunciado que o Stray Kids irá lançar mais duas músicas totalmente inéditas Para compor a nova trilha sonora do anime E no ano de 2024 Os membros do Stray Kids lançaram o maior número de hostes em um único ano Desde que iniciaram a sua carreira E primeiramente nós tivemos as músicas Destiny e Fobia Que foram duas hostes solos que o filme encantou para um webtoon e para um kdrama E depois nós tivemos a música Y Do Stray Kids para um drama japonês A música Slash Que foi trilha sonora do filme Deadpool e Wolverine E agora mais duas hostes para o Tower of God E mais a trilha sonora de Arkane Mas e aí Stays? O que vocês acharam dessa novidade? E vocês estão ansiosos para ouvir as novas músicas do Stray Kids? Deixem aqui nos comentários Porque eu realmente quero muito saber a opinião de todos vocês Sinceramente Essas notícias sobre as próximas hostes do Stray Kids Realmente me pegaram totalmente desprevenida E eu realmente não imaginava que teríamos ainda mais hostes dos meninos este ano Mas sério Eu estou realmente muito feliz com isso E eu também estou muito orgulhosa dos garotos Porque eu sei o quanto eles amam animes E o quanto eles são fãs de League of Legends Portanto Eu imagino quão felizes eles devem estar neste momento E é claro Eu estou realmente ansiosa demais para ouvir as novas músicas dos meninos Mas eu tenho 100% de certeza Que elas serão simplesmente perfeitas e lendárias Como tudo que o Stray Kids sempre faz Mas então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você quiser ver mais vídeos como este Se inscreva no canal e ative as notificações E não se esqueçam de visitar o meu blog Bibi Leitura E me seguir nas outras redes sociais Porque eu estou sempre postando muitas novidades Tchau e até os próximos vídeos Adiós